Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, lançou o evento e eu estou aqui para mostrar a vocês todas as novas skins que a gente recebeu. Então aqui, já começando pela primeira skin da Mercy, que na minha opinião é a melhor, por isso que eu já comecei o vídeo mostrando ela. Sensacional. Mano, essa skin está muito linda. Mano, a Mercy sempre recebe boas skins, cara. Mas essa aqui está muito, mas muito legal. Muito legal mesmo, eu gostei bastante. Aqui está o cajado dela e a pistolinha aí para quem não viu. Mano, muito linda a skin da Mercy, quero muito. Próxima skin, McCree. McCree também recebeu salva-vidas. Muito legal também a skin, eu achei sensacional. Não sei vocês, mas valeu muito a pena, cara, esperar por esse evento. Porque, mano, as skins estão muito legais. Um ou outro eu não gostei, eu vou falar para vocês, mas a maioria está muito legal. Aí está a arma dele. Show. Ó, está escrito Siagul, velho. Que isso. Que referência. Tivemos também skin do Junkrat, desculpa. Cricket. É uma das skins que eu não gostei tanto, mas teve bastante gente que gostou. Eu não sei vocês, comenta aí se vocês gostaram do Junk. Aí está a skin dele também, a arma dele e o pneu. Não, isso aqui é a bomba, a trap e o pneu. Aí está. Tivemos também skins do Reaper. O Reaper ficou muito legal, cara. Olha essa capa do Reaper. Meu Deus, está sensacional. Olha só. Muito, mas muito legal o Reaper e a sua nova arma aí também. Show de bola. Vamos lá, o próximo é o Soldier. O Soldier recebeu o churrasqueiro. Mano, tinha coisa melhor? Mano, ficou muito engraçado essa skin. Mas eu quero também ela bastante. E se você perceber aqui, é a arma que eu trouxe lá sobre a nova. Dizendo que talvez o Overwatch tivesse troca de skins de arma. Mas basicamente era essa arma aqui que estava lá naquela foto. Aí está ela. Bom, aqui temos a sombra então de Tulum. Eu não sei o que é, mas parece que ela está de mergulhadora, basicamente. Ficou bem legal também a skin, mas não é uma skin que eu queira comprar assim com tanta vontade. Eu deixo ela passar. Aí está a arma dela. Agora finalmente a mais aguardada, o Widowmaker de biquíni. Aí está ela. Blizzard conseguiu fazer um personagem de biquíni. Vocês estavam pedindo tanto. Está aí ela, o Widowmaker. Aqui também temos a arma dela. Mudou bastante, ficou bem legal. Bem legal mesmo. Quero essa skin com certeza. Bom galera, essas são as novas 7 skins do evento. Lembrando que todas as skins do evento passado, do ano passado, que era Tracer, Lúcio, Zarya. Todas estão custando o preço de lendárias e épicas normais. Então 250 e 1000. Então se você não tem, corre para comprar. Lembrando também que essas skins aqui estão 3 mil de gold. Então são bem caras, mas estão lindas e mercy. Calma que eu vou pegar você em caixa ou eu vou te comprar. Não tem problema. Relaxa que eu vou comprar. Bom galera, então se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever. E deixar também o seu gostei para ajudar o canal. Galera, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui. Fui.